Finalizando mais um trimestre por aqui, hoje eu vou te contar quais foram os produtos favoritos dos últimos três meses, julho, agosto e setembro. Bora começar? Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então, me chamo Jéssica Roese, tô com meus rolinhos aqui tentando fazer um negócio diferente no cabelo, aí no final do vídeo a gente vai ver se deu certo ou se eu permaneço sendo um desastre capilar. Mas o que eu não me garanto no cabelo, eu me garanto na maquiagem, meu amor, vamos fazer uma maquiagem, tem que sair bonita, porque eu vou sair com ela e vou ao mesmo tempo te mostrar os meus favoritos, lançamentos favoritos desses últimos três meses. É difícil escolher, tá? Porque tem muita coisa, eu queria trazer muita coisa aqui, porque como eu vivo falando, o nosso mercado tá cada vez melhor, eu só trouxe produtos nacionais pra essa maquiagem de hoje. Se vocês quiserem a versão gringos também, me comentem aqui, que daí eu trago também. Mas consegui escolher vários produtos maravilhosos aqui pra te mostrar, então bora começar? Vou começar hidratando o rosto, obviamente. Este produtinho aqui de Estatera é muito bom, eu gosto muito de tudo da Estatera, né? Mas o último lançamento foi esse serum, ele é um serum anti oleosidade. Ele tem uma tecnologia bem legal, mas as meninas eu sei assim que são, nossa, experts de verdade no que elas fazem. Elas dão consultorias pra marcas, enfim, então assim, as meninas estudam muito pra desenvolver os produtos da marca. E acredito assim de olhos fechados, sabe? O produto realmente é bom. Ele é bem levinho, mas ele hidrata o rosto, ele tem essa pegada de anti oleosidade. Tem ácido salicílico, tem niacinamida, tem aminoácidos, glucolonactona, que nome difícil. Mas é um serumzinho bem especial. De Dona Nina, o primer, um primer glow. Ai, quem sou eu sem um primer glow? Ninguém, eu amo. E esse aqui é dos lançamentos mais recentes de Nina. Eu gosto dele, eu só não gosto desse, desse, dessa embalagem, assim. Ai, as marcas botam, né? Mas eu acho tão chato que não funciona às vezes, aí fica emperrando ali. Ai, a gente perde tempo, não gosto de perder tempo. Mas o produto em si é bem legal. Ele deixa um brilho bem bonito no rosto, também não é aquele brilho exagerado, sabe? E é um primer que a gente pode usar no rosto todo, né? Pra deixar esse viço por toda a pele. É cheirosinho, tem aquele cheirinho da linha da Nina, né? Quem gosta, então, já tá imaginando essa delícia. Pronto, temos uma pele hidratada com primer. Preciso hidratar meus lábios e vou usar. Ai! Este balmezinho de Harry Potter com quente cibernice. Escolhi pra trazer hoje o de limão. É legal ter um balme que não tenha cor também, né? A gente tem balme com cor. E, às vezes, a gente só quer hidratar. Quer hidratar pra dormir, enfim. Não quer correr o risco de sujar nada, né? Então, é legal ter um balmezinho sem cor também. Este se chama sorvete de limão. Base também, gente, foi difícil porque tivemos bases bem legais sendo lançadas. Mas, assim, a base nacional que eu mais gostei e que eu achei bem maravilhosa e que tá cheia de polêmicas, né? Base de Karen Bachini. A minha cor tá meio errada, ela tá um pouquinho escura, enfim. Então, eu tenho que dar uma misturadinha. Peguei uma base mais clara aqui que eu tenho, que é essa da Oceane. Vou dar uma misturadinha, assim, só por causa da cor mesmo. Porque a cor 7, que é a que eu tenho, C... Peraí. C07F, ela fica escura. E essa base tá tendo alguns... Enfrentando alguns problemas, né? Que o pessoal tá meio desgostoso com o fato da gente aplicar. E aí, daqui a pouco, ela começa a dar uma escurecidinha. E todo mundo dizendo que a base oxida e tal. Tá, tudo bem. Ela muda de cor quando seca. Isso não é oxidar, né? Oxidar é quando, depois de tempos que a base já tá aplicada no rosto, ela muda de cor no momento que a gente já não tem mais o que fazer, sabe? Essa base, sim, ela realmente muda um pouquinho de cor em relação ao momento que ela tá bem molhada aqui no rosto. E depois de, sei lá, uns dois minutinhos, um minutinho, ela muda mesmo. Mas isso não é oxidar. É uma característica dessa base, que não é a melhor característica do mundo, né? Eu não gosto, ninguém gosta desse fato, porque a gente quer aplicar no rosto e, né? Porque a gente compra a base, a gente testa a base, enfim. E, teoricamente, aquela cor que a gente tá vendo ali, quando a gente coloca no rosto, faz o teste, enfim. Quando a gente usa, a gente quer que essa cor permaneça, né? E não, ela muda. Então, a gente tem que levar isso em consideração. Eu acredito que a minha cor correta seja a 5. Eu ainda não comprei. Também não comprei a base branca que eu quero. Porque eu tô querendo comprar na Super Gloss e não tinha, já tinha sido, já foi esgotado. Meu Deus! É porque lá tem tudo, né? Eu compro na Super Gloss tudo que eu quero, assim, tudo que eu preciso de todas as marcas. Uso o meu cupom, uso o meu descontinho. Então, tô esperando a reposição pra eu poder comprar. Mas, Karen tá com este probleminha aí, né? O pessoal tá macetando essa característica da base. Agora, com essa mistura que eu fiz, pra mim ficou boa, ó. Cara, crachá, que colo, rosto, esse vício. Ai, que essa base tem. É um negócio de outro mundo, de tão bonita. E é uma base que eu sinto bem aderente na minha pele. Então, assim, tem um vídeo exclusivo falando sobre ela, né? Resenha, testes e tal. Mas, de base de blogueira, assim, tirando esse detalhezinho, né? E essa polêmica que o pessoal não acha a sua cor. E esse fato dela dar uma escurecidinha também não ajuda, né? Então, eu entendo porque que o pessoal tá chiando, assim. Mas, tirando isso de lado, é uma cartela com 36 cores. Eu sempre vou parabenizar a marca por causa disso. E eu acho que é uma questão do pessoal se adaptar, né? É uma característica da base, que eu não sei se eles vão rever. Mas, como produto, assim, gente, a base é fenomenal. Eu gosto muito dela. Assim como eu gosto muito deste corretivo aqui de Mari Maria. Meu Deus, que corretivo bom! Muito, muito bom. Ele é fininho na sua textura. Ele é hidratante, meninas da pele madura. Eu sei que muita gente comprou de tanto que eu falei aqui. Até hoje eu não consigo superar o fato de que vocês realmente ouvem as minhas indicações e confiam. Isso me deixa, assim, muito orgulhosa. Nossa, enfim. Às vezes a gente já tá nessa batida tão acostumada e a gente nem dá bola pra grandeza que é isso, né? É importante, é importante. Eu saber que vocês confiam em mim. Eu fico muito honrada mesmo. Belíssima assim como estou. Agora eu vou dar uma batidinha aqui pra esse corretivo assentar. Mas, nossa, esse corretivo é muito, muito bom. Então, iluminador líquido não tem como não favoritar os da Balne, né? Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Encantada estou. Hoje peguei a cor Sunshine, que é o mais amareladinho, pra gente ficar o quê? Bem iluminada. Me enchi aqui. E bora assentar. É isso, gente. É isso, assim. É o iluminador mais fácil de trabalhar do mundo. Um custo-benefício maravilhoso. Várias cores. Tem quatro cores pra gente escolher. E ele fica com esse vício. Ai, tão lindo. Olha, sem esforço nenhum a gente consegue assentar. Eu tô gamada nesses produtos da Balne. O iluminador, o blush também, que também foi o blush que eu escolhi pra hoje. Quero usar esse aqui, que no último vídeo eu queria usar. O Bossy. Porque ele é cobre, assim, sabe? Ai, ele tem um brilhinho também. Então, vocês... É nele que vou. E aí, é a mesma coisa. Ele assenta, assim, da mesma maneira que o iluminador. Ó, super fina a textura. Meu Deus, parece que eu nem usei nada, ó. Mas apareceu uma cor bonita aqui na minha bochecha. Muito lindo. Eu gosto desse tom, assim, mais... Ui, meu cabelo! Fica mais elegante, né? Não é nem tão rosa, nem tão laranja, nem tão vermelho. É um tonzinho mais neutro, assim, pras meninas de outono. Ó, fica a dica aqui, o Bossy. Se bem que ele tem brilho, né? Mas, enfim. Amei. Aí, de contorno em stick, escolhi o de Nina Makeup, que eu tô achando ele bem bom. Essa aqui é a cor... Cor, 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 cor... Ai, meu Deus. Cor 1. Eu tô devendo o vídeo, né? É que chegaram novos sticks e eu tenho que gravar mais uma partezinha pra poder fazer o vídeo de sticks de ranking, né? O ranking pra vocês, porque eu vou incluir tudo. Blush, iluminador e contorno em stick. Então, logo, logo ele vem. Eu não queria deixar ele incompleto. Olha só, é um produto super fácil de esfumar. Uma cor que pro meu tom fica muito bom. A única crítica é a seguinte, né? Essa aqui é a cor mais clara. Olha, ela podia ter um tonzinho mais claro. Um tonzinho anterior é esse, né? Pras meninas que são mais claras. Que eu poderem usar, assim, sem ter tanto medo, né? Porque dá pra usar, dá. Só que tem que ir com a mão muito leve. E aí, às vezes, a gente não tá com essa paciência de fazer uma mão muito levinha. É aquilo que eu falo. Vai ter que ficar se adaptando ao produto. Às vezes, não é a melhor opção. Às vezes, a gente não tá disposto. Com tanta concorrência no mercado, né? Isso acaba sendo um fator. Vou aproveitar e vou contornar o nariz também com ele. Então, peguei um pincelzinho menor. Batidinhas arrastadas, ó. Tchum, 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 tchum. E do outro lado. E já dou aquela entradinha aqui na minha pálpebra. E aquele meu contorninho que eu gosto de fazer aqui abaixo. Vamos para o pozinho. Ah, como não, né? Eu fiquei tão encantada com esse pó da Payot. Cor 1. Um pó que eu não esperava nada. Que eu achei super maravilhoso. É aquela linha que veio pra ficar no lugar dos produtos da Boca Rosa. Mas eu achei o pó muito melhor do que o pó da Boca Rosa era. Então, ele tem um pouquinho de cobertura. Gostei bastante desse produto. Não tinha como não favoritar nesse vídeo. Bora lá, então. Dá um blur bonito também. Nossa, um pó super acessível, né? Porque Payot a gente consegue encontrar em lojas físicas. Dá um blur bem legal. Aumenta a durabilidade. Enfim, um pó bem honestinho, assim. Gostei bastante dele. Vou pegar aqui o restinho. Dá uma leve selada aqui no rosto. Também na orelha. Esses dias me perguntaram nos comentários se eu lembro de remover a maquiagem da orelha quando eu maquio ela. Eu lembro. Lembro, sim. Tem que remover de tudo, né? Pronto, agora eu preciso de uma bruma. E eu gostei bastante dessa bruma da Balne. É novidade aqui na coleção, mas eu gostei bastante dela. É uma bruma mate. Fixa, mate, fica, hidrata. Tem niacinamida, ácido hialurônico e extrato de rosas. Eu acho que esse cheirinho dela... Ai, é muito gostoso. Então, ele me pegou, sabe? Coisa boa! Esperar secar aqui e já volto. Eu sei que a pele, assim, já tá bem bonita, né? A gente tem aquele vício mais natural, mas a gente não tem como não favoritar o pomo de ouro. Esse iluminador da coleção de Harry Potter é uma joia. É uma joia. É um negócio assim, ó. Ai, ele é muito lindo. Ele é muito lindo. Só que é aquilo, né? É uma edição limitada. É um item de colecionador. E é uma cor que dá pro meu tom. Talvez alguém levemente mais clarinha que eu. E talvez alguém levemente com a pele mais escura que a minha. Vocês estão vendo que ele vai pro rosa e pro dourado. É muito lindo. E não tem mais cores, né? Essa é a tristeza, assim, dele. Mas, pra mim, encaixou muito bem. Então, eu não podia deixar de fora. Ele é muito lindo. Olha esse vício. Nossa. Ai, encantada. Pra um produto compacto, né? Os compactos também estão arrebentando na qualidade. Ai, trouxe uma paletinha mais acessível aqui também. Porque eu gostei muito dela. A paletinha Mood. Ela se chama Beyond Words. E tem esse. Esse. Essa cor eu achei muito linda. Esse tonzinho de blush acetinado. Ai, eu fiquei tão feliz usando ele. E eu acho que é muito sobre isso, né, gente? O que que a gente usa, assim, feliz? E é uma paleta bem completa também. Dá pra fazer pele, olho, enfim. Né? Baratinha. Muito, muito legal. Eu vou dar uma leve reforçada no contorno também. Que não forcei muito a mão no contorno de antes. Porque, né, eu precisava mostrar pra vocês mais produtos. Afinal, esse vídeo é um vídeo de favoritos, né? Então, eu quero favoritar bastante coisa. A sobrancelha... Nossa, eu já tô toda descabelada aqui. Socorro. A sobrancelha eu não te mostrei o preenchendo. Porque eu tô em dúvida, gente, se esse produto aqui é do último trimestre. Ou se ele já é mais antiguinho. Mas o fato é que eu uso muito. Uso demais. Já tá acabando. Tipo assim. De tanto que eu gostei. Então, fica aqui a minha recomendação, tá? Fora ele, não teve nenhum outro, assim, que me deixou tão feliz. E que eu vi tanta qualidade, assim, nesse último trimestre. Então, estou usando esse de Nina. Bastante mesmo. Vamos pro olhinho. Não tem como. Não tem. Absolutamente. Não tem. Eu fiquei encantada com essa paleta. Porque Harry Potter é muito a minha infância, a minha adolescência. Então, assim, ó. Não tem como. O vídeo de uma paleta quatro makes, oito makes. Sei lá eu quantas makes eu vou fazer. Porque tem, né? Quatro paletas aqui dentro. Cada cor. A gente pode dizer que é uma paleta diferente, né? Ele ainda não saiu. Porque eu dei uma meta de likes lá. E tá quase. Mas ainda não bateram. Eu preciso que batam. Eu preciso honrar minha palavra. Faltam uns trezentos likes. Então, vai lá, meu amor. Se não deu like naquele vídeo, dá. Pra eu poder gravar esse vídeo e devolver a paleta pra Morgana. Coitadinha, Morgana. Eu tô com os produtos dela aqui de refém. Eu queria pegar uma corzinha de cada, sabe? Pra montar a maquiagem de hoje. E ao mesmo tempo, eu queria manter uma maquiagem mais pro lado do neutro. Mas é difícil, né? Uma paleta tão uau assim. Bom, vamos tentar. Lá vou eu começar com o marronzinho da parte amarela aqui. Pra fazer a minha profundidade. Esse marrom aqui tem uma nuance bem amarelada. Mas é aquilo, né? Eu preciso aprofundar esta pálpebra. Eu acho que eu já sei o que eu vou fazer. Vou pegar este azul. Esse azul é muito lindo, gente. Esse azul marinho. Pra usar aqui no finalzinho do olho. Eu não quero que essa maquiagem apareça muito aqui em cima. Então, hoje eu não vou subir muito ela. Ah, eu vou inclusive fazer o seguinte. Vou voltar aqui pra parte dos marrons e pegar um marrom mais escuro. Pera aí, gente. Que eu não pensei em nada. Eu tô criando aqui agora. Esse marronzinho aqui que é mais escuro. Pra aumentar essa profundidade. Porque eu quero fazer um trucão aqui hoje. Sabe qual é o trucão? É aproveitar e tirar partido do meu olhinho. Kinder Ovo. Quando eu fecho, a gente vai ter uma coisa colorida acontecendo. Mas quando eu tô com o olhinho relaxado, ele parece neutro. Gostam dessa ideia? Ai, gente. Me comenta. Muita coisa que interage com esse vídeo. Eu não pedi nada de vocês ainda. Like. Quero hype. Quero compartilhamentos. Quero a tua lista aqui dos produtos favoritos dos últimos meses. Quero tudo isso, tá? Não vai me deixar na mão, né? Então, tá. Vou seguir aqui. Ah, e agora do verde. A mesma coisa. Vou nesse verdinho aqui, ó. Que é o mais escuro. Porque aqui é um preto, né? Um preto bem preto. Vocês viram? Quando eu testei a primeira vez a paleta. Como esse preto é preto? Pois é. Então, agora vamos para o verde. Com um pincelzinho mais aplicador. Ó. Verde e azul. É muito fácil de fazer uma cor entrar na outra, né? Agora vou usar este vermelho mais escuro aqui. Que é um vinho, né? Que é lindo também. Mais um iniciozinho do olho. É uma maquiagem colorida? É. Mas não parece tão colorida assim, né? Parece um olho mais escurinho. É aquele colorido que não é chamativa. Mais discreto. Um colorido pra ti que tem medo do colorido. De repente, arriscar. E de pontinho de luz eu vou voltar pro iluminador. Quero combinando dessa vez. Beleza? E abaixo vou usar esse tonzinho aqui que é um bronzer, ó. Chapéu seletor. Ele tem esse brilhinho, né? Uma coisa que ajuda a disfarçar as linhas. É legal. Tem um delineador aqui. Que é da Louis Ansi. Da linha 365 com a ponta ultra fina. Caneta delineadora. É aquela ponta que eu amo. Mas ela é um pouquinho mais compridinha, assim. Nossa, é muito bom. Muito bom. Vou fazer um delineado bem rapidez. Não tão grande também. Temos aqui a carcacinha dele. Agora eu só pinto. Máscara de cílio, gente. Foi mais difícil. Essa aqui eu também não me lembro se é dos últimos três meses que eu testei. Ou se já é de antes. O fato é que eu não tô me lembrando de nenhuma nacional. Que também, que tenha me marcado muito, sabe? Então, tô com essa aqui que é do Boticário. Explosion Effect. Porque eu gosto mais das mais antigas, assim. Então, ultimamente eu não me lembro de ter testado nenhuma máscara muito revolucionária, não. Vamos pro lábio agora? Vou utilizar o lápis delineador de lábios nude da Balne. Que eu amei, amei. Amei a cor. Achei bem diferentona. Porque é um marrom, mas é um marrom rosado. Então, ele vai bem com várias cores. Eu gostei muito dessa característica dele. Olha que cor tão linda. É aquele lápis que a gente não precisa fazer força pra ele pigmentar, sabe? Ele só... Ai, só vai. Vou agora pro batom. Não tem como, né? Eu continuo aqui agarrada com Balne. Porque, realmente, esses últimos recebidos... Eu já tinha gostado dessa fórmula. O outro vídeo que eu testei é o Batom Luminous. Que eu também uso como sombra. Que é multifuncional. Tem 12 cores. É maravilhoso. Esse aqui é o Honey Luminous. Então, é um tonzinho de marrom, ó. Bem bonito. E aí, esse tipo de batom, que tem brilhinhos... Quando ele vai secando e a gente vai apertando o lábio assim, o brilho vai aparecendo. Mas eu ainda vou usar um gloss que também tem brilho. Tudo agora tem brilho. O olho tá opaco. Eu vou brilhar na boca, né? Me deixa com um brilho. Então, assim. É sombrilo. É sobre. Aí, vou fazer o centrinho do lábio mais claro com outra cor do batom. Esse aqui é o Light Luminous. Esse aqui é bem aquele tom de boca Kardashian. Já dá aquele efeitinho que eu gosto. Pra finalizar, eu tava tão louca por esse gloss aqui, gente. É aquele gloss com brilho também da Balne. Vocês sabem que eu amo. Mas eu tinha outras cores e não tinha esse aqui, que é o Choco Glow. Ele é marrom com brilho. E com esse aplicador aqui, que é maravilhoso. Então, olha isso. Ai, que lindo. Vocês já testaram esse gloss, gente? Esse gloss também é uma experiência. Nossa. Muito maravilhoso. A fórmula é maravilhosa. O aplicador é muito bom. Ai, tudo, tudo. Vocês sabem que eu amo, né? Nossa, então... Ai, gostei dessa make, gente. Vocês gostaram? Eu vou soltar meu cabelo agora. Ai, socorro pra ver o que que acontece. Mas deixa eu te mostrar o antes e depois, com o cabelinho igual, assim, pra vocês focarem só na maquiagem e verem o poder que ela tem. Tô mostrando pra vocês também o kit de pincéis que usei nesse vídeo, que inclusive é uma indicação. Esse kit é muito, muito bom. Ai, agora vamos soltar. Ai, que medo. Eu queria dar um voluminho extra aqui em cima da... Não é? No topo, assim, da cabeça. Ai, sei lá, gente. Se isso aqui vai ficar bom ou se vai ser um desastre. Meu cabelo é muito liso. Ele tem zero volume, sabe? Então é difícil. Ai, socorrinho, socorrinho. Tchau, tchau, tchau. Ai. Quero dividir ele no meio, que essa franja já tá grande, né? Um pouquinho de volume deu. Mas é aquilo, né, gente? Eu não sou o ser mais habilidoso. Capilarmente falando, esse lado aqui eu gostei mais do que esse. Ai, eu não consigo, eu não consigo. E aí aqui o volume parece que ficou maior de um lado do que do outro, olha. Ai, gente. Tá, mas tudo bem. É o que temos pra hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, das indicações. Comenta aqui abaixo. Não esquece de comentar os produtos que tu mais gostou de testar nesses últimos tempos. Eu te espero no próximo vídeo e eu te espero também maratonando os vídeos que a gente já tem disponíveis no nosso clube de membros. Se não faz parte aí do nosso clube de membros, meu amor, tu não tem teu nomezinho passando aqui, aponta então a tua câmera pro QR Code que tá na tela e vem fazer parte. Por R$7,99 tu recebe três vídeos extras no mês e recebe os vídeos do canal de forma antecipada também. Um super beijo, até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.